Música Oh tu Filho das trevas tu és Nascidos todos erguês Não há como tu Como tu Eu que adioso Eu esporoso Teu nome é sobretudo o nome Teu milagres, incomparável tu és Ó Deus Vindas trevas tu és Feche-te as tonos erguês Não é como tu Como tu Deus é grandioso Deus poderoso Teu nome é sobretudo o nome Teu milagres, incomparável tu és Ó Deus Deus é grandioso Deus poderoso Teu nome é sobretudo o nome Deus dos milagres, incomparável tu és Ó Deus Teu milagres, incomparável tu és Se o nosso Deus é por nós O fé nos espera para Se o nosso Deus é por nós Quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Deus valioso, Deus poderoso Teu milagres, incomparável tu és Ó Deus Ó Deus Se o nosso Deus é por nós O fé nos espera para Se o nosso Deus é por nós Quem será contra nós? Se o nosso Deus é por nós O fé nos espera para Se o nosso Deus é por nós? Se o nosso Deus é por nós Ele será contra nós O fé nos espera para Amém? O nosso Deus é por nós Ele não deixa vacilar o nosso pé Ele não dorme Ele não fica a descansar Ele não se distrai Mas o nosso Deus é por nós Em todo o tempo Amém? Ele não deixa vacilar o nosso pé Ele não deixa vacilar o nosso pé Ele não deixa vacilar o nosso pé É o Senhor e a nação É o Senhor e a nação Tu és Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Tu és o Deus desta terra Tu és o Rei deste povo És o Senhor da dança Tu és Tu és a luz deste mundo Tu és a paz para os pérdidos Tu és a paz para os pensados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas estão por vir 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 Como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Aleluia, aleluia Ninguém é como tu, Senhor Ninguém é como nosso Deus 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 Não é como tu, Senhor Esta semana eu partilhei este testemunho no nosso grupo de oração Mas eu senti partilhá-lo aqui outra vez Esta semana o Levi, eles só começaram a escola na sexta-feira Enquanto não havia aulas, eu e o Ruben estamos a trabalhar E então eles estavam inscritos na Maison Relais Ou ATL, como é conhecida em Portugal E esta semana o tema que eles deram foi o Harry Potter E o Levi sabia que isso não era bom Entretanto houve um colega que começou a espicaçá-lo um pouco E a dizer, ah isso tudo é magia Tu também estás sempre a falar de Jesus Jesus também é magia, é tudo a mesma coisa E o Levi com grande ousadia Virou-se para ele e disse, não Isso é magia Jesus não é magia Jesus são milagres E tu se soubesses, tu irias ver a diferença E às vezes nós também precisamos dessa ousadia Às vezes há coisas que vêm à nossa vida E nós achamos que são apenas situações Ah, isto acontece a toda a gente Ah, isto veio ter connosco Ah, e às vezes são ataques que vêm à nossa vida E nós também precisamos de ter essa ousadia e dizer O meu Deus é um Deus de milagres E esta mantanha pode parecer impossível E até pode ter sido impossível para aquela pessoa que está ao meu lado Mas o meu Deus O meu Deus é um Deus de milagres E ninguém é como o meu Deus Ninguém é como o nosso 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 Deus Estás aqui Moves-te em nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Trabalas entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Moves-te em nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Trabalhas entre nós Te adorarei Te adorarei Caminho, milagres Tu fazes verdadeiro Luzas nas trevas Meu Deus Sim é quem tu és Caminho, milagres Tu fazes verdadeiro Luzas nas trevas Meu Deus Sim é quem tu és Estás aqui Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Vidas a morar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Caminho, milagres Tu fazes verdadeiro Luzas nas trevas Meu Deus Sim é quem tu és Caminho, milagres Tu fazes verdadeiro Tu fazes verdadeiro Luzas nas trevas Meu Deus Sim é quem tu és Caminho, milagres Tu fazes verdadeiro Luzas nas trevas Meu Deus Sim é quem tu és 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 Assim é mais o meu Mesmo quando não vejo trabalhos Mesmo quando não sinto trabalhos Tu não irás, tu não irás parar Tu não irás, tu não irás parar Mesmo quando não vejo trabalhos Mesmo quando não sinto trabalhos Tu não irás, tu não irás parar Mesmo quando não vejo trabalhos Tu não irás, tu não irás parar Mesmo quando não vejo trabalhos Mesmo quando não sinto trabalhas Tu não irás, tu não irás parar Tu não irás, tu não irás parar Caminho, milagres, tu fazes De verdade, luzes nas trevas Meu Deus, se é quem tu és Caminho, milagres, tu fazes De verdade, luzes nas trevas Meu Deus, se é quem tu és 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 Amém. Amém. Tu és o alfa e o ômega, te adoraremos, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, te adoraremos, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, te adoraremos, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, te adoraremos, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, te adoraremos, Senhor. Tu és Deus eterno, tu és o princípio e o fim, maravilhoso, poderoso és, te adoraremos. Amém. 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 A vida em terra O templo Ele Governo O princípio e o fim O princípio e o fim O Pai Nos Deus Jesus O Espírito É a luz E o reino sem ter fim E o reino sem ter fim Quão grande É o meu Deus Pai que atrai Quão grande É o meu Deus Todos verão Quão grande Quão grande É o meu Deus Quão grande É o meu Deus Vem cantar Quão grande É o meu Deus Todos verão Quão grande Quão grande É o meu Deus Diga 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 o meu Deus Quão grande Quão grande É o meu Deus Vem cantar Quão grande É o meu Deus Todos verão Quão grande Quão grande É o meu Deus Quão grande Quão grande Quão grande É o meu Deus É o meu Deus Diga o meu Deus É o meu Deus Diga 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 o meu Deus Sim, Senhor, nesta manhã nós te exaltamos. Nós proclamamos a tua grandeza, Senhor. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Sintronizado, Senhor, nos céus e na terra. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Não a nós, mas a ti, toda a glória, eternamente, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Revela-nos a tua glória, Senhor. Aleluia. 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 Amém.